Lauri Motors, também com o apoio do Banco BV, Meu Carro Novo, primeira parcela em até 60 dias. Primeiro, para você começar já a trabalhar, já compra, já começa a trabalhar, essa aqui é uma estrada já com baú 2019, manda. É isso aí, Fiat Strada, detalhe, o QPV é 2023 pago por R$ 62,900. Excelente preço, HB20 tem 2020, mas tem outros modelos, tem mais 5 para você HB20 aqui, mas esse é o 2020. Esse é 1.6 automático, versão Vision, 2020 por R$ 76,900. Esse aqui é um Onix, está aí para você. Com 50 mil quilômetros, 2018, versão 1.4 LTZ, IPVA 2023 pago por R$ 64,900. E para fechar tem Spin. Spin, 5 lugares, versão LT 2019 automática, IPVA 2023 pago por R$ 69,900. Essa aí é automática, excelente carro, endereço para você aqui em Praia Grande, manda. Rua Botafogo, 462 Guilhermina, aqui em Praia Grande. E o telefone? 13 97 417 8181. Aproveita, tem mais opções aqui na loja, cada carro fantástico. Traz o seu carro usado, também vai entrar na negociação. Vem. 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 Vem.